Finiconte. Há mais de 20 anos no financiamento automóvel. Atenção. Atenção a Barri. Pode fazer e faz. É golo. X1. Bate contra o homem do Castro Dair. Paris se alivia. Marcel. Xandão. Aí vai Marcel. Pode sentenciar a partida. Marcel. Pode fazer o terceiro. Solta para Paparaiovo. É o golo do Castro Dair. Passo Mané.